E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra fazer mais um vídeo, dessa vez a gente vai fazer aqui de um jogo muito incrível chamado Rayman Legends. Então vamos lá gente, vamos aqui ó, olha que lobby bom né, vamos dar pra pressionar aqui. Eu já vou salvo automaticamente, não desligo o console, quando eu ir, quando eu aparecer. Vamos de novo o jogo, vou começar de novo com vocês, continuar, vamos lá. Vamos ver a história, cabeninha né. Nossa mano, tá traduzido velho, da hora velho. Parece que os heróis da clareira dos todos estão sob o efeito de um estranho poder sulífero. A música é muito, essa áudio é muito bom cara. Enquanto isso, os pesadelos se multiplicaram, eles se espalharam e geraram a continuação do Rayman Origens né. É velho. Eu lembro, não, pra mim a do Rayman 1 era mais assustador. A clareira dos sonhos corre perigo. Vamos lá. Vamos lá. Tá, vamos lá, vamos começar esse negócio, velho. Começar aqui, carregando. Bicho, toma, tá, prendendo os tenses. Acho que é tenses que fala né. Caraca velho. Eu não lembro dessa cutscene velho. Ah, eu acho que é nova. Deve ser. Ou é nova ou não. Beleza. O Rayman aqui. Vamos acordar o Rayman aqui então. Eu escolho, eu tenho que acordar quem. É, só tá com o Rayman. No Rayman de Yuji Yu dá pra gente usar qualquer um. É, só tiver dois controles. Aqui tem um. É, mano. Vamos lá. Nesse jogo a gente é um pato, eu acho. A gente tem que pegar essas moedinhas aqui. A gente tem que pegar essas moedinhas aqui. Sequência. Ah, mano. Não deu esse feito. E a gente tem que salvar os tenses que estão presos. E a gente tem que entrar em umas obras de arte também. Muito legal. Ou não. Essas florzinhas aqui dão dinheiro. Vá. Esse jogo aqui tem pra Yuji, Xbox One, Nintendo Switch, pra PC, pra Xbox 360, que eu tô usando agora. Aqui. Desafio. Também tem como salvar o rei, a rainha e o bobo da corte, né? Ele voa. Tem que pegar... Não. Sempre tente pegar nessa sequência aí, ó. E daí você ganha o dobro. Aqui ele tem o super soco quando você carrega. Beleza. A gente salvou três até agora. A gente tem que salvar todos. Ahn... Beleza. Vamos aqui. A gente tem que matar os zumbis também. Aqui a gente vai salvar o Rappi. E aí, Rappi. Tudo bem? Mata aí o bichão. Obrigadão. O Rappi, ele vai ajudar muito. Ele é o personagem que vai ajudar. Ele vai ajudar a gente. O que a gente mata? Ele vai ajudar. Ele é tipo o nosso amigo, sabe? Ele ajuda a gente. Agora a gente tem que entrar na mansão, velho. Aqui é tipo o reino dos bichos dos contos de terror, cara. E... É, né? Corta aqui. Tem zumbi, né? Os zumbis, eu acho que eles são aqueles bichos mortos, velho. Eles são aqueles bichos mortos do Rayman em origem. Ai, não. Cortei a sequência. Aqui, ó. A gente tem que tomar cuidado nesse castelo aqui pra não morrer em certas partes. Ai, mano. Eu não vi salvar o Tense aqui. Eu já zerei uma... Na verdade, eu quase zerei. Mas eu já considerava que tinha zerado porque eu zerei a principal. E... Aqui, ó os... Tem esses encrancados. Porque a gente não pode. Vamos salvar nosso amiguinho, né? Tem fantasma. Tem o Frankenstein nessa daqui, né? Próximo é o sapos, cara. Aqui tem uma passagem secreta. Eu lembro. Opa. Ai, meu Deus do céu, velho. É... Aqui. Não, não encosta. Beleza, gente. Eu voltei aqui. Consegui salvar lá o bichinho. Agora a gente vem aqui. Pegar a moeda. Tá. Entra aqui nesse lugar aqui. Eu não sei se der uma toca pelo... Ai, meu Deus do céu. Mano, coisa horrível, velho. Eu acho que tem um pra salvar. Ai, meu Deus. Não, 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 não. Ah, mas perdi meu coração. Agora se eu pegar coração, eu não ganho dinheiro mais. Desce esse fóssil. Desce esse fóssil. Mata ele. Mata fantasma. Não quero... Eu sou o Ghostbusters agora, velho. Ai, meu Deus. Ghostbusters. Ai, meu Deus. Aqui é o Ilyd. Quanto, velho. Que isso, velho. E o pior é que a primeira fase, né. Mata aqui. Acho que aqui eu consigo voando. Também. Meu amigo. Tá. Ok, né. Meu Deus do céu, velho. Na primeira fase já tava hard, velho. É, a gente já pode abrir uma RAP. É uma RAP ou um Lucky... Lucky... Ou... Eu acho que é um Ticket. Ou Lucky Ticket. É. É Lucky Ticket. Ih, vamos ver se a gente salvou todo mundo. Tá, 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 tá. Tá, a gente salvou todo mundo. Que bom. Ah, sim. Vamos ver aqui. A gente tem um bilhete da sorte. É, acertei. Oxi. Aí. Eu acho que eu... Ah, vou ganhar LUMO. Mano, já tem 500 LUMO, velho. Ah, tá. Vamos aqui nessa. É, eu focava mais nas skins, mas agora eu não foco mais tanto nas skins. Não, 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 não. Não. Não, não morre. Caraca, velho. Caraca. Beleza, já começou assim, né. Não. 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 Não pisa nessas plataformas, caso você jogue. Porque essas plataformas te matam. Não. Ah, mano. Ah. Mano. Tipo, quando você pisa errado na plataforma, cara. Tipo, se você pisar nessa plataforma, tu literalmente morre. Não. Ah, agora foi. Pega a moeda. Porque elas te dão um bônus incrível. Tem que pegar LUMO, né. Beleza. Um ventinho bom aqui. Beleza. Tinha que decorar essa coisa. Se não me engano, era esse. Morri. Tá preula. Morri, velho. Eu decoro aí. Tá, tá. Esse é que é fácil. É esse daqui. Esse daqui. Esse daqui. Esse daqui. E... Salva o Tempsi. Tá, a gente salvou a rainha. Eu acho que o bobo da corte ainda não tem no primeiro mundo. Acho que só lá no chefão que adiciona ele. É... Não. Não, peraí. Tinha um coração ali. Vamos ganhar dinheiro, né. É. Tem que ganhar dinheiro pra completar as skins. Só tem uma skin que não tem... Que não precisa de dinheiro. Beleza. Aqui, ó. Já sei o que faz. Passa aqui embaixo. Corre. 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 Entra aqui no castelo. Acho que... Mano, esse castelo tem várias... Ah, esse bicho aqui é ultra chato, cara. Ele vai... Ele pega tudo. Ele vai... Deixa ele suga a gente. Ele mata. Eu acho que aqui pra baixo... Ah, é. Aqui embaixo. É, nesse jogo aqui tem respiração infinita. Esses caras no nadador 3000. É tipo... Ao contrário do Sonic, cara. Porque o Sonic, ele... Tem respiração. Esse daqui não. É, não faz sentido, mas... É, não faz sentido nenhum, né? Ai, ai, ai. O jogo me tacou, véi. Cuidado. Salvar aqui esse... Claro, tense. Prisioneiro. Salvar o rei. Mano, eu já lembro... Quase de cor esses mapas aqui. Na verdade, eu já esqueci muito dos mapas, cara. Beleza. Então, deixa chegar ao final. Vá. Salva o rei. Vida longa o rei, véi. Tem que ser uma vida longa o rei, véi. Um. Tá, quase morri pra planta carnívora. É, mano. É meio sinistro essa planta carnívora aí, né? Beleza. É aqui, né? É aqui. Nobby. Ipa. Ip. Desce. Né? Oxi. Não, 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 não. Não pode deixar... Perder. Pera aí. Eu vou esperar ele vir pra cá. Ipa. Nossa, véi. Trolei o bicho. Aqui, ó. Mano, se nesse jogo você ver uma coisa suspeita, É coisa, véi. Então, sempre pega o que for suspeito nesse jogo aqui. Tipo, teve alguma pilha de caveira. Com certeza vai ter um bicho lá. Se tiver um lugarzinho extra, você vai lá, né? Porque tudo nesse jogo aqui tem coisa secreta, véi. Tem a skin secreta. Tem uma skin secreta só. Se eu não me engano, né? É difícil, véi. Aqui, ó. Você tem que fazer um ultra pulo. Parar de pé aqui. E eu sempre recomendo pegar por causa que você pode... Tipo, é muita skin, véi. Isso, véi. Começou a tremer minha mão. Meu Deus do céu. Minha mão começou a tremer do nada, véi. Tá, eu não consegui pegar o dinheiro, mas tudo bem. Depois eu pego. Quando eu for jogar de novo. Caraca, véi. Minha mão começou a tremer, véi. Tá. Tá, peguei fora da ordem, mas tudo bem, né? Tá, esses bichos aqui é ultra chato. Porque se você chegar muito perto dele, ele espinha. É a reencarnação do morcego do Rayman em origens, véi. Só que agora é um serzinho ruim, né? Tá. Tá. Bom. Mano, eu tava muito suspeito. Nossa, mano. Nossa, véi. Eu não lembrava disso aqui. Tem as fases de tempo que a gente se desbloqueia conforme a gente vai passando dos mundos. Euco. Nossa, véi. Pelo amor de Deus. Caraca, véi. Caraca, corre, 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 corre. Ai, véi. Aqui é chato, véi. Aqui você pode ser muito bem esmagado, véi. Ai, mano. Eu pensei que era tenso, véi. Eu acho que eu já peguei todos, né? Não sei. Vamos ver. Sim, eu já peguei todos. Mano. O jogo é muito legal, cara. É muito legal, cara. Ah, mano. Mano, essas... Essas... Barras da sorte aí. Tenta pegar o máximo que você puder, tá? Então sempre tenta farmar, assim. Porque todas as fases tem. É. Eu acho que eu tenho uma... Eu acho que eu já desbloqueei mais um herói na galeria. Vamos ver, né? Agora... Ah, pra salvar uma das... Ah, sapos e príncipes. Ali, ó. Vamos ver em Heroes. Heroes. Ah, desbloqueou. Oxi. Tá. Vamos ver aí os heróis aqui. Eu tenho o Rayman. O Globox. O Grande Mínimo. Esse aí são os Tenses do Rayman 1. Esse daqui é o Seer Globox. Rayman Cavaleiro. Vamos ver aqui. Nossa, ficou bom, cara. Minha skin preferida. Uma das minhas skins preferidas, cara. Essa daqui, ó. É um Tense. Pode ficar com o Blox Vermelho, que é o original, né? Que ele foi infestado por abelhas e ficou azul. Isso é bizarro. Eu sei. Vou ficar com essa daqui, ó. Que ele é legal. E agora vamos abrir uma raspadinha, né? Abrir uma raspadinha aqui, né? Acho que eu vou tirar uma criatura. Mano. Ah, eu vou desbloquear as criaturas, velho. É muito bom, cara. Muito bom, cara. As criaturas é muito legal, cara. Elas te dão dinheiro. Elas te dão dinheiro. Eu tinha completado elas, né? Todos os dias elas vão me dar dinheiro. Muito legal, cara. Muito legal. Ai, mano. Que legal, velho. Também tem os chalets, mas eu vou deixar pra fazer mais pro final do Rayman, sabe? Agora vamos pra última fase. Eu vou fazer essa aí como última. Tá? Pra não ficar muito longo. Vamos lá, então, pro Floresta Encantada, tá? Que desnome, hein? Aí, peguei a tempo. Mano, tem alguma coisa. É que é o lugar lá do primeiro capítulo, não é? Não, não é. É muito parecido, cara. Tá. A trilha sonora desse jogo é muito boa, cara. Você tem ideia. Acho que você não tem ideia de quanto é bom a trilha sonora disso, cara. Tá. Tá. Aqui é um pouquinho chato, às vezes. Porque você pode muito bem cair quando você não faz direito. Acho que é tudo. Morri. Ah, tem que pular pra cima, velho. Mano, mas o meu pulo é muito baixo. Ah! Ah, velho. Entendi, velho. Eu não lembrava muito bem que dava pra pular muito assim em parede. Nessa parede. Ai, mano. A última vez que eu joguei foi há bastante tempo. Mata o Tansy aqui. Mata esse carinha aqui, né? Tansy? Não, a gente não pode matar o Tansy. Tansy cedo bem. Por que você tá matando minha espécie? Eu sou Tansy fã do Re-Man, velho. Ai, meu Deus do céu, velho. Vai me esmagar, velho. Posso ir... Ai, man. Meu Deus do céu, velho. Ah... Pá. Ah... Pá. Tá? Tá. Beleza. Beleza. De boas, por enquanto. De boas. De boas. Na lagoa. Mano, tô tão pensativo se eu vou ser esmagado, velho. Tá, que é muito chato. Não, 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 não. Plataforma aí que ela serve pra esmagar, né? Tá. Não. A gente tem que... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, velho. Mano, a nossa primeira fase tá bem visível. Os Tansys, né? Acho que é Tansys ou Tensys que a gente fala. Tá, tinha uma cambada aqui, né? Outro? Caraca, velho. Essa fase tem muito Tensy. Beleza. Só falta algum. Pá. Pala ele e pega a moeda. Quero ficar rico, velho. Ai, Deus. Beleza. Aqui tem o último Tensy que a gente precisa. Salvar a rainha ou o rei, né? Acho que é o rei, cara. O rei sempre é o mais difícil. Que nem precisa mexer o controle, cara. Que é automático já, velho. Tipo, é só tu pular que ele vai pulando sozinho da ida, velho. Troca por cinco moedinhas, né? Ou quatro. Não vi. Peraí que tem mais algum aqui embaixo, né? Tá suspeito. Tem. Mano, nunca imaginei que ia ter isso daí, velho. Pega a happy. Mano, essa fase aqui é pequenininha, velho. É pequenininha mesmo. Eu gosto dessas fases pequenininhas aí. Elas são mais legais, velho. Mas o meu mundo favorito é o terceiro. A gente passa a ser um engano do segundo mundo. Ai, mano. Esse de areia movediça é muito chato, cara. Corto. Cara. Ah, desbloqueei meu mundo favorito. Mas vamos fazer em ordem, né? Vamos invadir ele ainda. Tá, vamos ver. Eu acho que na galeria de heróis ainda eu não desbloqueei mais nada. É, eu ganhei 1. Mano, por 4. Só pela sorte que eu ganho. Vamos ver se a gente desbloqueou mais herói. Não. É, a gente não desbloqueou mais herói, não. Tá. Tô dando aqui. Criatura ainda não deu nenhum dinheiro. Vamos entrar aqui. Ai, mano. Eu não vi. Mano, eu não tava em português pra mim antigamente. Eu tô muito feliz porque agora tem português. Vamos ver o desafio pra salvar a Bárbara. Ah, eu acho que esse daqui dá pra fazer mais rápido. Então vamos só mais essa, cara. Porque esse daqui é pequenininho. É tipo um desafio pra salvar um personagem. É secreto, é secreto, é secreto. Vai lá, Happy. Me ajuda. Eu acho que seu nome é Happy, né? É, eu não sei. Que é um desafio de correr rápido pra não morrer pra lebrina. E a gente tem que ter muita atenção. Ainda mais se é desafio semanal. Ou diário, né? Tá. Não, 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 não. Nossa, mano. Se você não salvar um, velho, não dá muito certo. Então tem que salvar todos. Beleza. Ai, mata automático, velho. Mano, eu nunca mais fiz esse desafio. Eu só fiz o... Só tem uma Bárbara que eu desbloqueei. Que eu acho que é a última do último mundo. Quando eu tinha, ainda. Tá, eu não salvei um. Depois eu salvo. Tô na pressa. Ai, meu Deus do céu. Quase caí na lava. Salvei o corpo da corte. Faltou só um, velho. Um minuto de fase. Tá, um minuto de fase. Ah, mas uma happy. É, a gente não salvou o outro, né? Por isso. Desgate da Bárbara. A gente salvou a Bárbara? Acho que não. Não, a gente tem que pegar três. Não! Já dá pra salvar a Bárbara? Ah, que da hora, velho. Vamos ver, né? A Bárbara, ela só tem o Ray Bay Legends. Ela não tem na origem. Ah, eu ganhei mais uma criatura. Meu Deus do céu. Agora eu tô feliz, velho. Eu gosto muito das criaturas. Isso mata. Hum... Torrada. Tá, é uma torrada, velho. Mas é que um sapo, aquele lá é uma torrada. Aquela, né? É uma menina. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal aí pra ajudar a gente, né? Chegar sem inscritos. A gente tá quase chegando na meta de ser inscritos aqui. E esse daqui foi a gameplay de Rayman. Parte 1, né? Então é isso. Tchau! E aí... Tchau!